Abertura Virou osmentes que a ninguém Pelo lado norte A nossa estrela Serviu de modo cantemos Todos com ela Nós afinamos sempre assim Mesmo cansares Que sempre até ao fim Por nós sempre tudo está tudo bem Oh doente ou sem saúde Menos que a ninguém Oh doente ou sem saúde Menos que a ninguém Oh doente ou sem saúde Menos que a ninguém Oh vai, oh leva, a gente entrou ao mar Para pescar uma linda estrela, vem na rede de malhar Este truque está vai doce, passou férias cá também Vai janota, vai piroso, menos que a ninguém Pelo lado norte, a nossa estrela Serviu de modo que a tempos todos com ela Desafinados temos assim Mesmo cansados, crescemos até ao fim O nosso em tudo está tudo bem Oh doente ou sem saúde, menos que a ninguém Oh doente ou sem saúde, menos que a ninguém Oh doente ou sem saúde, menos que a ninguém Oh doente ou sem saúde, menos que a ninguém Pelo lado norte, a nossa estrela Serviu de modo que a tempos todos com ela Desafinados temos assim Mesmo cansados, crescemos até ao fim O nosso em tudo está tudo bem Oh doente ou sem saúde, menos que a ninguém Oh doente ou sem saúde, menos que a ninguém Oh doente ou sem saúde, menos que a ninguém Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia em te faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdes e na C Tens o blog do Carnaval